A paixão veio desde o meu pai, desde que o meu pai começou a trabalhar em outro setor, sempre gostou de carro, desde a época do Opala, teve um monte de carro, e a gente gostava, e aí veio de família essa coisa. Mas a questão do carro, na verdade sim, eu vim de outro setor, vim de setor de saúde, de indústria farmacêutica, a gente fundou uma empresa, assim como você agora fundou, eu, meu pai e meu irmão fundamos uma indústria, que o meu pai era executivo, ele saiu e comprou uma linha, muito parecido, uma linha de produção e investimos. E aí a gente começou, mas o meu pai era um cara que tinha uma cultura muito profissional de business, então assim, nosso drive foi todo em cima de empresa, gestão, planejamento, e esse ramo a gente sempre ficou, foram mais de 20 anos, eu nasci nesse negócio. Mas sempre gostamos de varejo, a família inteira gostava de varejo, barriga no balcão, porque a gente trabalhava com indústria, e também a farmácia era o nosso ponto final, né? Não o nosso, mas era onde o cliente consumiu o produto, e varejo é uma coisa muito bacana. E depois de um tempo a gente, eu, saí um pouco desse negócio de farmacêutica, eu já estava, e comecei a investir em outros negócios, sozinho, um investimento pequeno. E sempre gostei de carro, e sou de Ribeirão Preto, mas foi criado em São Paulo. E no momento da crise enorme que estava tendo o segmento de carro de luxo no Brasil, tinha uma empresa que chamava Eurobike, de um grande grupo de lá, local, que também era muito forte no agribusiness, que estava ali meio abandonado, eu comecei a olhar, eu era um cliente, o meu primeiro carro importado foi um BMW, então eu já tinha um link aí sentimental com a marca. Eu lembro que eu tinha comprado esse, estava em promoção em 12 vezes sem juros, será bom na época, uma 540. Então já criei uma ligação com o carro, né? E aí apareceu essa oportunidade, eu estava investindo em um negócio, falei, poxa, vamos olhar lá, né? Aí olhei e entrei. Mas é um negócio muito apaixonante, mas assim, é um negócio complexo do ponto de vista de viabilizar financeiramente o negócio de concessionária. Então a gente chegou à conclusão de que para entrar no segmento de prêmio num momento de crise, mas mesmo assim a gente precisava ter uma massa de volume crítica para poder você realmente profissionalizar. E aí a gente partiu por esse negócio em cima do segmento de prêmio sempre, em cima do setor agribusiness, que a gente quis ficar na região do interior de São Paulo. E aí a Aerobike já existia, renasceu. Era uma concessionária só em Ribeirão Preto, que era BMW e motos importadas. Várias marcas ele importava. E era muito famosa. Foi o motivo de ter mantido o nome, né? Bike, mas era muito conhecida no interior. Então, o custo de mudar esse nome ia ser muito complicado, a gente resolveu ficar. E aí a gente partiu para um processo de crescimento, desenvolvimento no interior de São Paulo. Fomos pegando oportunidades de comprar marcas sempre no segmento e aí deu no que deu, né? Já são 21 anos. Caramba, é tempo, hein? E hoje vocês foram de uma concessionária? Chegamos a ter 22 concessionárias no segmento de prêmio. E no momento de crescimento, depois a gente voltou às origens e focamos onde a gente nasceu. Porque esse mercado é muito volátil, né? Você tem um momento que você tem que repensar algumas coisas, né? Então a gente quis repensar em segmentos que a gente podia ter mais sucesso. Mas na época que era 20 concessionárias, era muita responsabilidade de tomar conta disso tudo. E espalhada no Brasil. E a Aerobike, ela nasceu podendo ter uma gestão descentralizada, mas era muito complexo, né? Porto Alegre, Londrina, Maringá, Campo Grande. Era muita coisa. É quase... o Brasil é quase um país continental. A gente chegou a ter 20% da venda áudio no Brasil, que é muita coisa. Caramba, cara. É muita coisa mesmo. E chegamos a ter 10% do mercado total de prêmio, de veículos prêmio, que também é muita coisa. Deixa eu te dizer, vocês então, antes de a gente ser parceiro e tudo, vocês eram considerados por todas as reuniões que a gente tinha em todos os concessionários? Estava lá o login do Aerobike, que é referência. A gente criou... a gente fez um trabalho na marca, de logo, fortalecer... Essa é a minha cultura, né? A empresa, ela tem que ser maior do que a gente, né? E assim ela vai ser, né? A Aerobike pode estar amanhã, espera que ela continue, pode ser que eu não esteja, mas a Aerobike vai continuar. Então, acho que foi uma cultura de fortalecer a marca, a questão da experiência do cliente. A gente vem fazendo isso há muito tempo, né? E isso se traduz de alguma forma a ter um cliente fiel, né? Sim. Com certeza. Depois de um tempo, meu irmão também, que sempre gostou de carro, mais do que eu até, e era um cliente Porsche, e ele entrou no Mergato também, depois de dois anos, comprando a importação e distribuição da Porsche no Brasil. Que legal. Isso foi logo em seguida, né? A gente estava junto, eu era até sócio dele nesse momento, a gente ficou sócio, ele era o controlador, eu era um sócio investidor. E ficamos um bom tempo juntos aí. Então, isso deu muita experiência, né? Não só no varejo, mas como na processão de importação de carro. Sim. Porque até então, quando você importa, você tem, o Bruno sabe disso, você tem uma série de responsabilidades, você não tem em conta concessionária. Eu diria que o Marcelo hoje fala, porra, era bom, mas hoje eu estou mais tranquilo, porque tem muita coisa com uma importação que é mais complexa, entendeu? É, hoje é mais cliente, né? Você tem mais tratamento com o cliente. Hoje você já compra em reais o carro, você não tem a questão cambial, né? Quando você é um concessionário, né? Mas como a gente tem maquilar em aço, a gente tem todo o risco do negócio. Vocês continuam com maquilar em aço, essa... Total. É no modelo de importador, né? Mas é uma operação bem menor, né? Assim, de volumes, né? Mas a gente chegou a... A Struttgart chegou a vender mil postos por ano. Então, assim, foi quando ela vendeu mil postos que os alemãs falaram, opa, o Brasil está bom. Acho que vale a pena colocar uma operação lá, né? Você tem a crise dos mil, chegou no mil, o montador ficou ficuriçado de querer vim. Entendeu? Foi o que aconteceu. Isso já estava previsto no contrato, né? Caso tivesse... Eu acho que, na época, o boom principal da Porsche foi na época da Cayenne. Total. Não foi? Total. Não era para ter atingido esse... Aí o Marcel foi muito habilidoso, porque, assim, a gente comprou também num momento hiper ruim. Meu, vendia... A Eurobike vendia 60 carros por ano. Caraca. Naquela época. Era uma coisa... Vocês não eram nem nascidos. Eu via lá no meu prédio, era bebezinho lá. Mas era muito... O mercado era muito restrito. E a Porsche estava num momento horroroso também. A Porsche quase quebrou. É, a Cayenne foi a salvação. Aí lançaram aquela Cayenne, aquela pílula lá, aquilo mudou totalmente a figura da Porsche. O Boxer, logo em seguida também. Antes um pouco. O Boxer ajudou muito. Mas a gente, na época, a gente praticava um preço muito competitivo. A gente dava para o cliente todo o ganho da variação do dólar. Então, assim... Naquela época, a Cayenne era um dos SUVs com o melhor preço de mercado. É, porque os SUVs sempre são bem caros. E aí veio todo esse know-how e esse negócio é muito apaixonante. Vocês que estão falando sabem disso. Porque é uma operação que envolve tudo. Relação cliente, envolve custos fixos, custos variáveis, controle de custos, satisfação do cliente, NPS, pós-vendas, que é uma dor de cabeça, mas é fundamental para a retenção do cliente. Então, é uma operação que você... É uma escola de gestão. Isso eu posso garantir. E isso que é legal. E mexe com paixão. E mexe com tudo, exatamente. Agora precisa rentabilizar também. É que cada... No final, você tem a empresa grande Eurobike, mas cada concessionário acaba sendo uma mini-empresa. Porque, como você falou, você tem todos os processos ali dentro de cada concessionário. Exatamente. Então, é uma coisa bem bacana.